Música E a tempo basic, Timor-Leste, se a sua eleição parlamentar, onde forma a governação foi, também o secretário-geral partido do CNRT, Francisco Calboadilay, apela para quadros no militante partido do CNRT, até o trabalho do CNRT, mas tem que ser visto uma casa, onde ele tem o resultado do DIAC e a eleição parlamentar de Nanem. Começa agora, vai oito, a eleição parlamentar de Nanem, e todos têm o serviço de uma casa, e liga a fila do CNRT, aguenta o povo, tanto o povo que envia, tanto o povo que envia voto, devem fazer a vida, e a força da água, a presidência privada. Bem-vindo, presidente do partido do CNRT, Cairela Sananusmao, acompanha-se o secretário-geral partido do CNRT, Francisco Calboadilay, votou-se para membro OJP, OMP, KP, CNRT, Ramutuk Atos Idaresin e Abalibó, município Bobonaro. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, Jemen. Amém.